Boa noite, meu nome é Leonardo. O que estou te enviando aconteceu em 2003, comigo e alguns conhecidos, em um sertão que fica em Pernambuco. Nesse lugar foi onde nasci e me criei, inclusive ainda hoje tenho parentes residentes lá, como primas e primos, já que atualmente moro em outra cidade. Bom, tínhamos o velho costume de sempre ir tomar banho em um açude da região, que era bem grande e cheio de peixes. O único problema era chegar até lá, pois tínhamos que passar por um estrado onde tinha um cemitério abandonado, que segundo meus familiares, eram de antigos moradores da região. O mais estranho nem era isso, pois diziam que algumas assombrações apareciam por lá. Quem passasse em frente ao cemitério depois das seis, pode ter certeza que veria coisa feia. E eu, e alguns conhecidos, acabamos vendo essas assombrações. O ano, como já disse, era 2003. O mês não lembro bem, pois tinha apenas 13 anos, e não tinha noção de tempo das coisas. Mas sei que estava na época do caju, pois foi justamente por causa dele que vimos aquelas coisas. Um certo dia, alguns primos e seus amigos me convidaram para ir tomar banho e ir pescar no açude que se deu anteriormente, que logo aceitei. E a ida foi até que tranquila. Passamos pelo cemitério e não vimos nada. Era bem cedo do dia. Devia ser entre 10 ou 11 da manhã. Chegando lá, tomamos banho e logo começamos a pescar. Pegamos traíras e carás. No divertimento, nem vimos as horas se passando. Só fui me dar conta quando o céu já estava ficando laranja do pôr do sol. Então saímos da água e já fomos seguindo o caminho para casa. Mas um amigo do meu primo deu a ideia de pegarmos alguns cajus que tinha ali perto. E como estávamos no caminho mesmo, aproveitamos e fomos até lá. O problema é que foi ficando cada vez mais tarde. Quando descemos do cajueiro já estava tudo escuro. Um breu total. A única coisa que dava para ver era a estrada de areia fininha. Seguíamos brincando e conversando por aquela estradinha. Mas tudo ficou sinistro assim que fomos passar pelo cemitério. E nem foi preciso chegar até lá, para ouvirmos um choro de criança bem alto. Sabe criança recém-nascida? Era igualzinho uma. Mas isso era só o começo de tudo. A gente pensou que fosse alguém vindo em nossa direção. Mas não era. Continuamos andando e fui o primeiro a sentir. Um assopro bem forte no meu ouvido. E logo todos também sentiram. Foi então que ficamos com medo. E logo começamos a correr. E assim que passamos em frente daquele cemitério. Vimos uma velha que estava em cima de um daqueles túmulos. Ela só era pele e osso. Uma coisa que assustaria qualquer um. Passamos do seu lado e ela deu um grito. E logo em seguida sumiu. Eu vi nitidamente aquela mulher. E tenho apenas certeza que era uma assombração. Bem, corremos o máximo que podemos e logo chegamos em casa. Assustados contamos do que vimos. E só então que soubemos da fama daquele cemitério. Que depois das seis da tarde coisas sombrias aconteciam por lá. Nunca mais voltei a ir àquele cemitério. Soube que recentemente fizeram uma estrada de asfalto. Está urbanizado. E cheio de moradores novos. Porém, casos de assombrações ainda são frequentes. Inclusive soube de acontecidos que foram bem parecidos com o nosso. De uma velha estranha e magra que grita e logo em seguida some que nem fumaça. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.